Estamos no caminho certo, né? Acho que esse é o caminho a ser seguido, acho que a dedicação, o trabalho que foi feito dentro de campo está de parabéns. O time se empenhou, o time lutou pela vitória mesmo, então a gente buscou sempre o gol, buscamos sempre defender junto e compacto. Então é isso que o professor Dunga vem passando pra gente e é valorizar essa vitória, estamos felizes. Mas pra nós aqui, colocamos na nossa cabeça que não vai ter amistoso, todo jogo é uma final, é uma guerra pra gente, é uma preparação, então a gente tem que estar sempre buscando aí o 100%.